E aí pessoal do canal Chácara Justo, seja bem-vindo. Hoje vou dar uma dica para você que eu aprendi com um veterinário especializado em aves exóticas, inclusive pavões. Vou dar uma dica para você aí, porque o pavão ele precisa de muita proteína. Se não tiver proteína suficiente aí ele acaba morrendo. Atinge aí os 4 meses de idade e acaba morrendo. O que é muito triste aí para o criador. E a solução foi o cupim. Olha só. A solução encontrada aí foi o cupim. Você vai tirar um pedaço mais ou menos assim, olha, dependendo da sua quantidade de filhotes. Se tiver mais, você retira mais. E você vai colocar à vontade aí para os seus pavões comerem, seus silhotinhos, olha só. Como está cheio de cupim. Isso aqui é rico em proteína. É o essencial aí para o seu filhotinho crescer saudável e não morrer. Porque morre muito fácil. A ração já tem proteína. Existe uma ração um pouquinho mais forte com nível de proteína mais elevado, mas deve fornecer o cupim. Porque isso aqui é fortíssimo em proteína. O bichinho vai crescer muito saudável e não serve só para pavões. Pode ser para qualquer tipo de ave. Pode ser para pintinhos, patinhos, marrecos, perus, qualquer tipo de ave que você tiver aí. Você vai servir à vontade, vai deixar eles comerem à vontade e quando terminar você tira esse pedaço de cupim aqui, esse torrão e joga fora. E você vai ver a saúde que eles vão ficar. Vão crescer aí bastante saudáveis, com muita saúde. Pavão, o essencial para eles é a proteína. Tem os outros cuidados também. Não pode pegar frio, umidade, não pode ter contato com as fezes e tudo mais. Mas o ideal também é o cupim, que é riquíssimo em proteína. Isso eu aprendi aí com um profissional do ramo mesmo. Criador de pavões aí, mais de 40 anos. E lá não morre nem o filhote. Nenhum. Já criei pavões, acabei perdendo toda a minha criação e vou começar novamente aí, seguindo essas dicas aí. Então está aí para você aumentar o nível de proteína para os seus filhotinhos de pavões. Dá uma voltinha aí no mato. Tira um pouquinho de cupim e fornece aí para eles a vontade de não viver. E você vai ver como vão crescer saudáveis. Tá ok? Mais um vídeo para você no canal Chakra Justo. Obrigado por assistir a mais este vídeo com a gente. Se você puder, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Já já eu posto mais um vídeo para você aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!